Boa noite, como você está? Vamos começar, então, a nossa live, onde iremos falar sobre Planejamento para o vestibular do CEDERJ, ok? De repente pode até servir para outros vestibulares, né? E o que é o CEDERJ? Para quem não está sabendo, né? O CEDERJ é um consórcio onde as universidades públicas lá do estado do Rio de Janeiro oferecem, por meio do CEDERJ, cursos à distância, né? Na modalidade EAD, e tem diversos cursos, licenciaturas, tem engenharia de produção, tem tecnólogos, entre outros, né? Então, eu vou falar alguns que eu lembro, licenciaturas em matemática, física, química, biologia, história, geografia, tecnólogo em sistema de computação, turismo, tem também curso na área de ciências contábeis, segurança pública, né? Engenharia de produção, já falei. Posso estar esquecendo algum aí, mas quem quiser saber mais, pode ir lá no site do CEDERJ, CEDERJ com C, C-E-D-E-R-J, e conferir lá todos os cursos, né? Então, vou falar agora um pouco do... Então, assim, quando a pessoa se forma através do CEDERJ, ela vai receber o diploma, o certificado, vai ser da instituição, né? Da universidade responsável, porque cada curso é oferecido por uma universidade. Vou dar um exemplo, biologia, oferecido pela UFRJ. Tem como o CEDERJ, tem diversos polos no Brasil, perdão, no Brasil não, no Rio de Janeiro, apenas no estado do Rio de Janeiro, mas diversos polos tem, assim, em partes do Rio de Janeiro que são perto, não na divisa mais próximo, assim, nem tão próximo, mas não tão longe também da separação do Rio com São Paulo ou com Minas Gerais, algumas partes. Então, até... Eu já tive até colegas de outros estados, né? Como de Minas Gerais, que cursava lá no Rio de Janeiro, devido à facilidade do ensino à distância, da modalidade EAD, né? Então, ele... E a pessoa sai com o diploma do ensino superior pela universidade pública. Exemplo, se o curso é oferecido pela UFRJ, mesmo que o consórcio CEDERJ ajuda a fazer essa... A fazer acontecer esses cursos, mas o diploma vai vir, o diploma lá da UFRJ, da UF, do Cefete, da UERJ, né? Da Rural, da UENF, dependendo do curso, e não do CEDERJ, né? O CEDERJ é apenas o consórcio. É o órgão que organiza, vamos dizer assim. Então, vou falar de mim. Quem sou eu? Eu me chamo Felipe Wallace. Eu... Eu já tive, no total, três classificações no CEDERJ, né? Também já fui... Já não consegui entrar através do vestibular, né? Já não fui bem a ponto de não conseguir entrar no vestibular. Mas tive três classificações. A primeira, eu ainda estava no ensino médio, e como estava em meados do ensino médio, eu... Eu... Eu me classifiquei, estava na lista dos classificados, e... No dia que eu fui lá saber... É... Como que faria a matrícula, eu fiquei sabendo que eu precisaria do diploma do ensino superior. Como eu ainda estava em meados do ensino médio, eu não tinha o diploma do ensino superior, e aquela primeira turma ia começar no meio do ano, e eu não pude fazer a matrícula. É... Foi até um momento de muita alegria, né? Por ter passado por uma universidade pública, e, ao mesmo tempo, muita tristeza de não poder realizar a matrícula. Então, é... Essa foi a minha primeira classificação. Depois eu tive uma outra classificação, que eu consegui o primeiro lugar para o curso de... Na área de tecnologia, tecnologia em sistemas de computação, e foi o curso que eu... Que eu concluí, né? Fui até o final, fiz o TCC e consegui... Terminei, me formei pela UF, né? Universidade Federal Fluminense. O diploma vem assim. E... E o consórcio CEDERD nos permite, né? Fazer esse... Esse cursar na modalidade à distância. Então... É... Como eu falei também, já teve vestibular que eu não... Que eu não consegui a classificação. Mas, no total, tive três classificações. Teve mais uma... Que... Mais uma classificação depois. Então... É... Três classificações no total. E uma em primeiro lugar. Então... Deixa eu ver aqui... É... Bom, já falei da... Do meu histórico. Também já... Já fui classificado pra... Pra UFRJ. Pro curso de Ciência Biológica de modalidade biofísica presencial. No caso, não é... Não foi à distância. E também... E cheguei a cursar por três anos. Só que depois eu mudei de curso. E também fui classificado em Engenharia de Controle e Automação pelo CEFET. Do lado... O CEFET do Rio de Janeiro, né? No caso... O CEFET foi no Polo de Nova Iguaçu. Então... Baseado em toda essa experiência... Eu vou aqui... Tentar... Ajudar quem... Tá... Começando essa jornada aí... De... De vestibulares... De provas... E quer ter uma ideia... Por onde começar a estudar... O que é importante estudar... Né? Por qual caminho ir... Né? Baseado em todas essas experiências... Eu quero tentar... Ajudar... Passar... Algo aqui... Para você... Que de repente... É... Tá em casa... Nessa pandemia aí... Né? E já quer se preparar pro próximo vestibular do CDERJ. Ou até você que está trabalhando... E quer aproveitar... Algum tempinho assim... Pra poder... É... Se dedicar a estudar... E crescer na sua carreira profissional... Realizar o sonho... Alguma coisa assim... Né? Tem curso de pedagogia também... Que eu esqueci de falar... No CDERJ, né? Um curso bastante procurado... Então... É... Vamos lá... Eu também tive algumas... É... Classificações em concurso público... Uma delas em primeiro lugar... Então... Alguma experiência assim... Em provas... E... E... E aí... Vamos pra... 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 Pra prática... Pra prática então... O tema dessa live aqui... É... Planejamento de estudos para o vestibular do CDERJ. Então... Vamos lá... Quando a gente vai fazer uma... Uma... Uma prova... Seja de vestibular... Seja de concurso público... É muito importante a gente... Dar uma olhada no edital, né? No caso de alguns vestibulares... Tem o manual do candidato também... Lá é o local onde nós vamos encontrar... O... O... Todas as informações... Da data da prova... Do que é preciso levar pra prova... Né? É... O que pode fazer com que você seja desclassificado... O que que você tem que fazer... Quantos pontos valem... É... Cada... Tipo de questões, né? Por exemplo... Tem questões de matemática... Né? Em vestibulares... Tem a redação... Muitas vezes... Normalmente a redação tem um peso... Forte aí, né? É... Na... Na média final... Ela vai ser muito importante... No cálculo da sua média final... Ela vai ter um peso maior... É... Como se ela valesse mais pontos, né? E a redação já me ajudou muito... A conseguir uma boa classificação no vestibular... Então é muito importante... Se preparar para a redação... É... Vamos lá... Deixa eu ver aqui mais o que eu ia falar... É... Tava falando sobre o manual do candidato, né? E... E... E aí você vai conhecendo... Como que é a guerra, né? Que você vai estar entrando... E como que você vai se preparar para essa guerra... Aí você vai montar a sua estratégia para guerrear... E... Uma coisa muito importante... Que eu quero aqui... Colocar... Como... Como relevante aqui... Né? Nessa live... É... O... Programa... De... Perdão... Conteúdo programático... O que é o conteúdo programático? O conteúdo programático... É uma lista de conteúdos... De cada disciplina... Da sua prova... Então é uma lista de assuntos... Que podem cair na sua prova... Então... Você... Vai ter lá... Por exemplo... No vestibular do CEDERG... Vamos supor... É... Para cada disciplina... Matemática... Física... Química... Biologia... Vai ter uma lista lá... De conteúdos... Por exemplo... Biologia... Por exemplo... Genética... Biologia celular... É... 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 Classificações... É... E... Por exemplo... Vamos supor... Que tenha... 20... 21... É... Assuntos... De... Biologia... Aí depois... Você vai para a física... Vamos supor... Que tenha... 19... Assuntos... Para a física... Aí depois... Você vai para... Fala... Meu amigo Bruno... Tudo bem... Meu amigo... Seja bem-vindo... Então... Estamos batendo um papo aqui... Sobre... Sobre um vestibular... Vestibular do CDERJ... Que são as universidades públicas... É... Na modalidade à distância... Né... Que tem lá no... No Rio de Janeiro... Com Polos... Inclusive... Perto do... Do... Interior de São Paulo... Também... Não tão longe... Aí... Né... Por exemplo... Matemática... Vamos supor que matemática tenha... Trinta e dois assuntos... Português... Vamos supor que português tenha... Vinte e cinco assuntos... Então... Cada disciplina... Do... Do vestibular... Né... Você... Vai lá... Baixar o manual do candidato... Lá no site... Do vestibular... E cada disciplina... Vai ter... Os assuntos... Que podem cair na prova... Como são muitos assuntos... Vai ter assunto que vai estar ali... Mas que não vai cair na prova... Ele... Ele vai estar ali... Mas... Ele... Ele é uma... Possibilidade de cair na prova... Então... Assim... O... O ideal... Vamos supor... Da pessoa que está... 100% preparada... É ela dominar... Todos os conteúdos... Mas... Às vezes... A quantidade de conteúdos é... Tão grande... Que você... Em... Em alguns meses... De repente... Não vai conseguir... Dominar... Todos aqueles assuntos... Então... Você vai ter que... É... Se estudar... Ver lá... Seus pontos fortes... Seus pontos fracos... Analisar... Como que você vai ter que fazer a prova... Baseado na forma que o... Que... Que eles avaliam... Que eles classificam lá... Os primeiros colocados... Para você conseguir... Conquistar... A sua... Tão... Almejada... Classificação... Então... Então... Um ponto importante... Né... É você baixar... O... O... Manual... Do candidato... Ou... Em alguns casos... O edital... O concurso público... Por exemplo... Costuma ser o edital... Às vezes... No vestibular... Pode ter... Ou o edital... Ou o manual do candidato... Ou de repente... Os dois... E... E... Lá... Você vai encontrar... Em alguma parte... O conteúdo programático... Que vai ajudar você... A não estudar... De qualquer jeito... Mas ter uma noção... Do que poderá cair... Na sua prova... Então... Passamos desse ponto... Né... Do nosso planejamento... Agora vamos para... O segundo ponto... Que é a rotina... De estudos... Quando a gente vai... Vai estudar... Para... Para um vestibular... Ou para um concurso... Não adianta a gente estudar... Na segunda-feira... E depois... Só... Na outra semana... Voltar a estudar... Ou você estudar... Um dia sim... Três não... Isso vai... Não vai ajudar você... A lembrar do que você estava estudando... Não vai ajudar você... A ser produtivo... Vamos supor que... Você tenha lá... Só de... De... Língua portuguesa... Vinte assuntos... Que podem cair na prova... Se você estudar um hoje... E o outro... Só... Depois de quatro dias... A chance de você... Dominar todos os assuntos... Vai ser menor... Então... É preciso manter uma rotina... Diária de estudo... Estudar todos os dias... Você vai... Vai estar lá ralando... Por um tempo... Até o dia da prova... Mas você pensa pelo outro lado... Depois que você passar... Na prova... Você... Vai ficar mais aliviado... Você vai ter a recompensa... Do seu esforço... E a sua... Recompensa... De repente... Vai ser ter que estudar mais ainda... Depois que entrar... No curso... Que vai piorar tudo... Brincadeira... Brincadeira a parte... Pode ser que em alguns casos... Piorem mesmo... Que... Que lá na... Na universidade... Vai ser pior... Vai ser mais cobrado e tal... Mas pode ser que em alguns outros casos... Não... A pessoa vai fazer o vestibular... Para... Para uma área que ela gosta... Ou um concurso público... E depois que ela passar... Ela vai estar fazendo uma atividade... Que ela gosta... Ninguém vai escolher também... Um trabalho... Que não gosta... Vamos supor que a pessoa... Não pode ver sangue... Vai fazer um concurso público... Para a área da saúde... Para... Em algum setor que vê sangue... Ou então... Ela não gosta de matemática... Vai ir para a área... De... 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 Financeira de uma empresa... Então não vai dar certo... Então... Um ponto muito importante... É você escolher... Uma área que você goste... Tanto no concurso público... Como... No vestibular... Escolha um curso... Que tenha a ver com você... Às vezes o que você gosta... Às vezes é uma coisa simples... Para você... Uma coisa que você... É tão simples... Que você... Que você faz brincando... É como se você... Se divertisse com aquilo... Né... Eu levei um tempo... Para... Para... Para saber... A área que eu gosto... De tão simples que era... Eu acabei... Indo por coisas que eu achava... Que era mais complicadas... Que era... Que poderia ser melhor... E acabei perdendo um tempão... Mas aí... É... Depois que você faz... O que é simples... Né... Para a gente... Que a gente gosta... Ou tem uma... Uma vocação... Fica tudo melhor... Que até... De repente... Um desafio... Vai ser algo... Que você vai ter ânimo... Para encarar... Então... Voltando lá... É... A rotina de estudos... Né... Que a gente estava falando... Então... Você vai ter que estudar... Procure estudar diariamente... Todos os dias... Né... Até o dia da prova... E procure... Por exemplo... É... Se você... Tá na pandemia... Não tá trabalhando... E tal... Tá em casa... Procure estudar... Num horário de qualidade... Né... Não quando você... Tá cansado de... De ficar olhando as redes sociais... Ou jogando videogame... Aí depois... Que você já tá cansadão... Ah... Vou estudar um pouquinho... Você vai ter dificuldade de aprender... Mas você para em tempo de qualidade... De repente... Ao amanhecer... Quando você acordar... Que ainda tá silêncio... E você tá com aquela energia... Boa... Dedica ali... Mais três horas... Sei lá... De duas a quatro horas... Estudando... Né... Isso vai depender do seu tempo... Do seu tempo... De qualidade... Disponível para estudar... E aí você faz diariamente... Essa rotina de estudos... Até que você fique... É... Mantenha constância... Nos seus estudos... Né... Que você tenha uma produtividade... E você... Você vai ver o seu desenvolvimento... Vai ver que você vai estar... Daquele grande conteúdo programático... Lá do edital... Ou do manual do candidato... Você vai estar eliminando questões... Aí você vai ver o resultado... Você vai estar sendo produtivo... Nos seus estudos... Então... É... Muito importante... Ter... Uma rotina de estudos... Você manter... Botar o despertador... Eu gostava de estudar de madrugada... Começar... Às quatro da madrugada... Que... Não tem muito barulho... É mais fácil de você se concentrar... E aí... E aí você vai... Depois pode até... Né... Quem não tá trabalhando nesse momento... Pode até dormir depois... Não tem problema... Agora... Quem trabalha... Pode também... No horário do almoço... Sei lá... Pegar meia hora... E... E dar uma estudada... Ou quando chegar em casa... Você... Faz o seu lanche... E... E... Sua higiene... E dedica lá uma hora... Ainda que seja pouco tempo... Você... Dedicando todos os dias... Esse tempo... De estudo... Mesmo que seja... Que seja pouco tempo... Vai ser... Um... Vai ser algo que... Né... Não tem aquele ditado que fala aqui... De grão em grão... A galinha enche o papo... Imagine... Uma pessoa... Os seus... Os seus concorrentes... No dia da prova... Vamos supor que ninguém estudou... Nada... Ou que 70%... Não estudou... Não estudou nada... Pessoal que está chegando... Seja bem-vindo... A Thaís... Seja bem-vindo... Então... Vamos falar... A gente está falando aqui... Da... Da rotina de estudos... Né... Aí vamos supor que... Os concorrentes... No dia da prova... É... Eles... Vamos supor que 70%... Dos candidatos... Eles... Estudaram... Durante a semana... Um dia sim... Três não... E vamos supor que você estudou... Diariamente... E... Nesse seu... Nesse seu... Na sua rotina de estudo... Vamos supor que você... Devido a trabalho... Você estudava uma horinha por dia... Mas nessa uma horinha por dia... Que você estudava... Você... Você conseguia... Desenvolver... Um... O seu estudo... Você conseguia... Eliminar... Algumas questões... E... Isso vai fazer... Parece que é pouco... Uma hora de estudo... Mas se colocar durante a semana... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis horas... E de repente... No final de semana... A pessoa que tenha... Um dia de folga... Né... No caso de quem trabalha... Pega o dia que você está em casa... E estuda mais... Dedica mais... Então... Isso vai... No final... Todo... Todo esse... 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 Pequeno tempo... Somado junto... Vai fazer uma grande diferença... E você vai sair na frente... Dos seus concorrentes... No dia da prova... Você vai ter questões lá... Que você vai lembrar... Caraca... Isso aqui... Eu estava estudando naquele dia... Isso aqui... Eu lembrei... Então... Você vai ter... Grandes chances... De ter... Uma... Maior... E melhor pontuação... Do que os seus concorrentes... Porque a maioria... Pensa... Né... Procrastina... Nós... Brasileiros... Infelizmente... Temos na nossa cultura... Né... De deixar para depois... Ou... Ou... Né... Ficar com aquela... Preguicite... Então... Mas quando a gente... Está com o nosso objetivo... Não... O... O vestibular vai acontecer na data X... Eu preciso estudar... Eu preciso me preparar... Eu vou me esforçar um pouquinho aqui... Durante esses meses... Mas depois eu vou ter minha recompensa... Então você vai acordar todo dia... Lembrando da sua recompensa... Lá no final... Então você vai estudar um pouquinho lá... O tempo que você tiver... Você vai dedicar... Né... É... Quem não tem tempo mesmo... Ainda que não tenha... Não tenha muita estude... Pelo menos uma hora... O que você tiver... Se você tiver mais tempo... Dedica lá... De duas a quatro horas... Né... Não adianta estudar o dia todo também... Que pode ser tão cansativo... Estudar o dia todo... Que o cérebro... Não vai conseguir... De repente até... Ficar assim... Renovado... A ponto de... De você conseguir encaixar as informações... Né... Fazer um mapa mental... Então... Não sei... Né... Faz essa média... De duas a quatro horas... De estudo... Diário... Mantenha essa rotina... De todos os dias mesmo... Todos os dias... De domingo a sábado... De repente... Você pode até tirar um dia... Para descansar... Mas eu acho que você não vai nem querer... Você vai estar tão motivado... Tão engajado nos seus estudos... Que você vai seguir em frente... Né... Vai manter a sua produtividade... No final... Você vai ver o resultado... Você vai... Você... Você verá... Que... Que valeu a pena... Que valeu a pena... Então... A gente falou aqui... Da rotina de estudos... Seja bem-vindo... É... Pessoal que está entrando... Cris... E pessoal... O que faz a diferença mesmo... É o comprometimento... A diferença de quem... Se classifica... E quem não se classifica... Num vestibular... Ou num concurso... Muitas das vezes... É o comprometimento... Pessoas comprometidas... Pessoas que... Dá um jeito lá... De todo dia estudar... Pelo menos... Meia horinha... Uma horinha... Aquele tempo de qualidade... Que ela tem... Ela vai... Né... No meio daquele comprometimento... Fazer com que... Com que o seu estudo... É... Como se fosse... Uma sacola... Você vai colocando coisas lá dentro... E vai estar... Vai estar cheia... No dia da prova... Todo mundo vai levar a sua sacola... Para a prova... Aquele que tiver com a sacola... Mais cheia de... De conhecimento... De qualidade... É o que irá bem na prova... E isso vai fazer com que você... Melhore também... O seu... A sua agilidade... Né... A sua rapidez... No desenvolvimento da prova... Então... Uma coisa importante também... Nós estudamos... Né... Para aprender... Vamos... Vamos pegar um conteúdo... Por exemplo... É... Vamos pegar um conteúdo... Que possa cair na nossa prova... Por exemplo... É... Orações... Orações coordenadas... Então nós vamos ler... Sobre orações coordenadas... Vamos ler o conteúdo... Nós... Se a gente... Já conhece o conteúdo... Já entende... Já tem confiança... Que entende do assunto... Beleza... Você pode só fazer uma revisão... Né... E... Se tiver alguma dúvida... Você tirar a sua dúvida... Agora... Se você... Não tem certeza... Que você domina o conteúdo... Aí você estuda... Para aprender... Você pode depois... Pegar aquele assunto... Orações coordenadas... Fazer um resumo... Para você... É... Fazer um resumo... Para você... Ajudar você... A memorizar... Fazer um... Um mapa... Um mapa... Mental... Quando... Que o seu cérebro... Vai poder pegar... Aquilo... Aquilo que você estudou... De uma forma rápida... E depois você pode... Exercitar em questões... De provas anteriores... Para você... Ir para a prática... Ir para o... Ir para o treino... Né... Que aí você vai estar... Você vai estar colocando... Aquilo que você aprendeu... Você vai estar colocando... Em... Você vai estar colocando em... Como que se fala? Você vai estar provando... Se você realmente aprendeu... E aí na hora da prova... Você pode ver... De repente... Alguma pegadinha... E conforme você vai se exercitando... Resolvendo questões... De provas anteriores... Você vai... Tirando essas dúvidas... Né... Você vai se preparando... Para... Para a malícia... Aqui do... Do examinador... O examinador... O cara que... Criou a sua prova... Ele pode ter colocado... Pegadinhas lá... Para tentar pegar... Uma parte das pessoas... Né... Para separar... De repente... Aqueles que... Que vão... Ter... Os primeiros... As primeiras colocações... Na classificação... Daqueles que... Que não vão ter... As primeiras colocações... Então... Você quando exercita... Você se prepara... Melhor... Para... Para a prova... Então a gente estuda... Estuda para aprender... A gente faz resumo... Para ajudar... A memorizar... E a gente resolve... Questões... Né... Para... Nos preparar... Para encarar... O examinador... Da prova... Então... Para... Para alguns assuntos... Que você não domina... Ou que você... Que de repente... Possa ter um peso maior... Na sua prova... Ou pode ser... Vamos supor... Do seu conteúdo específico... Que você não pode zerar... Então você tem que... Se preparar... Dessa forma... E... E... E é isso aí... Então pessoal... É... Eu agradeço... Pela atenção... Nós fizemos aqui... Nossa primeira live... Eu não sei se o pessoal... Se o pessoal gostou... Dá... Dá um joinha aí... A gente pode de repente... Fazer outras... É... Se não gostou... Pode falar... Não gostei... Tá muito ruim... Mas aí pessoal... Eu quero... Eu... A gente falou aqui... Sobre... Sobre planejamento... Sobre rotina de estudo... Sobre o conteúdo programático... Que costuma estar no edital... Ou no manual do candidato... Falamos sobre a importância do foco... E do comprometimento nos estudos... Para estudar diariamente... Todos os dias... Para que... Para que tenha... Produtividade... Né... No nosso conteúdo... E... E é isso aí... Ah... Obrigado pelo joinha... Agradeço... Nos motiva a... A continuar... Né... Então... É isso aí... É... A gente pode estar fazendo... Outras lives aí... Para continuar... Nesses conteúdos... Do... Do... De vestibulares... E concursos públicos... E... Para quem desejar... Para quem desejar... Adquirir um material... Porque... É... Essas lives... Não costumam ser... Ser... No máximo de uma hora... Né... É... Eu preparei um material... Por muito tempo... Um material... Onde eu conto... A minha trajetória... Em vestibulares... Né... E concursos públicos... Eu preparei um material... Que é um e-book... De 37 páginas... Onde eu conto... Toda a minha trajetória... Tudo... É... Assim... Durante anos... O que eu aprendi... O que... Assim... Dicas e estratégias... Que ajudam você... Passar no vestibular... E em concurso público... Né... É... Então... Eu preparei um material... Muito especial... Que tem um link... No meu perfil também... Né... Pra quem desejar... Adquirir... Esse material... De repente... Pode fazer a diferença... Pra você conseguir até... Um cargo... De concurso público... Inclusive cargos que... Pra quem até... Não concluiu ainda... O ensino superior... Né... E quer alcançar... Aí... O... Né... Que as vezes você tendo um... Um... Dá um alívio também... Né... Ter um dinheirinho... Uma estabilidade financeira... Alguma coisa assim... Então... Eu preparei esse material... Que eu falo sobre... Da minha classificação... Né... Que... Graças a Deus... Tive essa benção... De conseguir o primeiro lugar... No vestibular do CDERJ... E um concurso público... Da educação... Pra área da educação... Que não precisava... Do ensino superior... Só... É... Nível... É... Tipo ensino médio... Né... Então... Assim... É... A gente traçando uma estratégia... Um caminho... Né... E seguindo esse comprometimento... No estudo... Nós podemos sim... Alcançar grandes resultados... Né... Eu mesmo... Fui surpreendido... Né... Porque eu também não esperava... É... Essas classificações todas... E... E dá certo sim, pessoal... Então... É... Obrigado pela sua atenção... Que Deus abençoe você... Manda brasa... Vamos pra cima... Aproveitar esse tempo aí... Porque a gente se esforça... Se sacrifica por um tempo... É verdade... Tem que se sacrificar sim... Tem que pagar um preço sim... Por um tempo... Mas depois a gente colhe o resultado... Né... É... Coisas boas... Às vezes a gente tem que... Dar duro um pouquinho... Mas depois vem o resultado... E... E assim... É possível também... Encurtar o caminho... Né... Pra algumas coisas... Por exemplo... Até na escolha de um curso... Né... Que é tão difícil... Eu tive muita dificuldade... Pra escolher um curso... Do... De... Na época do vestibular... E perdia... Teve um curso que eu fiz por três anos... E depois eu... Eu mudei de curso... Então até pra escolher o curso... Até nisso eu coloquei... É... Alguns caminhos nesse ebook também... De coisas assim... Que eu acho muito importante... Da... Né... Tanto pra... Pra passar em vestibular e concurso... Como pra vida profissional em si... Mas aí... É... Mas é isso aí pessoal... Agradeço muito... A presença de vocês... Que Deus abençoe... Tenha uma ótima semana... Bastante estudo... E vamos partir pra cima... Com bastante comprometimento... Tentando manter... Todos os dias essa rotina... Nem que seja um pouquinho... Né... Então resumindo aqui... A gente precisa de uma rotina... Diária de estudo... A gente precisa de comprometimento... Pra pelo menos separar... Alguma hora... Daquele dia... Pra gente estar estudando... E precisamos também... É... Ver lá... O... O manual do candidato... Tá bom? Então... Um grande abraço... Fica com Deus... Obrigado... Pela sua atenção... Até mais... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau.